Nós vamos abordar sobre amizades não verdadeiras E as consequências delas para o nosso dia a dia Principalmente na nossa vida estudantil Vamos mostrar também como sair dessa relação tosca Oi, Riki E aí, gente? E aí, pessoal? Oi, gente E aí, vocês vão para a festa? Claro Você vai querer ajuda com o cabelo? Assim, para ficar mais cacheadinho? Poxa, e você vai finalizar o cabelo? Na verdade, eu estava pensando que ele era legal mesmo Ah, Lu, eu acho melhor você finalizar, sabe? Para ficar mais, assim, cacheadinho Porque é natural, não está legal, não Eu concordo Assim, vocês são lindos Mas fica complicado, né? É, todo mundo tem que se estar do jeito que é Mas vocês não Eu não quero passar a vergonha com vocês, não, tá? Nem eu Só para avisar Tá, então eu vou ver com minha mãe Eu também vou falar com minha mãe Tá bom Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Qualquer coisa você me avisa, Lu Gente, o que é que é isso? Não é, tipo Não, aquele volume todo Não, tem que arrumar Oi, filha Oi Meu amor Por que você está triste? Olha o cabelo Pessoas são cruéis Você é incrível do jeito que é Essas pessoas são tóxicas Eu não quero você ir com a gente assim Ok, obrigado Olha, eu vou terminar de fazer o almoço Você vai ficar bem? Gente, que festa boa Tá muito legal Por que três vezes não chegaram ainda? Devem estar tentando arrumar aquela bucha que eles chamam de cabelo Bucha o quê? Aquela juba de leão que eles chamam de cabelo Sim Se cortar dá pra lavar prata Prato quem? Se dá pra lavar prata privada É De longe chega a juba de leão Se você olhar bem, parece um burrito Vocês não prestam Não tem condição Descato de estar chegando Oi Olha, esse tipo de piada mandando preconceito não é bom E a gente já percebeu isso Não esse tipo de brincadeira que vamos deixar para baixo A vida segue Porém, nossa amizade de Tocs acaba por aqui Vamos, Luzançada Gente, Tocs, Tocs Como assim? Era só brincadeira Será? Ai, eu não me despeço, gente Ai, eu me importo Tocs, 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 Tocs Opa Amor A 결ai Amor Obrigado.